Que somos nós Mas o Senhor me falou assim também Deixa eu te usar Para cuidar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Então canta, então canta Deixa eu te usar Para cuidar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar das decepções Apesar das decepções E te oxigênio Apesar das decepções Não é que chamei Apesar das decepções Eu te estou Deixar … Maravilha, eu te lutar Para saltar, meu irmão Eu te uso, eu fui, eu te uso E te parto jogar, eu te lutar Eu te lutar, maravilha Eu te lutar, meu irmão Eu te uso, eu te uso, eu te uso E te lutar, maravilha Muitas vezes estamos preocupados Senhor Jesus, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Mas eu nem sei Eu não sei porque eu estou falando isso Mas o Senhor sabe Senhor Jesus, eu te lutar Eu queria sair com meus filhos passeando Mas eu não sei O Senhor Jesus, ele vem e fala assim No seu ouvido E quando eu te uso, eu fui do discurso E te faz chorar O Senhor está pergouro Você está pergouro por alguém? Você já orou por alguém hoje? Ou você percou preocupados Seus problemas? O Senhor está falando com alguém Nesta noite Muitas vezes estamos preocupados Com o mal do ser Sendo individuais O Senhor está pergouro por alguém? O Senhor está pergouro por alguém? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mas eu vou parar Mas eu vou parar Para eu não tenho nada Para eu não tenho nada O Senhor está pergouro por alguém? Eu não tenho nada Eu tenho nada Eu tenho nada Amém.